Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, como você vem? Essa pl강 é bem grande Com fonte 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 Dada Com fonte Com fonte Vamos tomar nosso sorte Um origem Vamos lá Vamos levar nosso sorte Com fonte Com fonte Eu quero trazer essa sorte Eu vou te dar um abraço Você tem que voltar E quando você sair Você irá para a Avis Você sabe onde a Avis Você sabe onde a Avis Você sabe onde a Avis Mundo? Mundo! Quando você sair Você vai Você vai Você vai agora Você vai agora E você vai sair da Avis Você vai entrar na Avis 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 Você tem que Mas de jornal do grupo, e o senhor vai fazer o seu nome, ele vai fazer o seu nome, ele vai fazer o seu nome, ele vai fazer o seu nome.